Oi, oi, gente! Meu nome é Eveline e pra quem não me conhece, eu tenho esse canal aqui no YouTube pra falar dos Estados Unidos, inglês e tudo que envolve os Estados Unidos. Gente, duas pessoas me perguntaram lá no YouTube se era fácil encontrar emprego de babá e tal, mas no caso, uma pessoa tinha 30 e poucos anos e a outra tinha 50 e poucos anos. Então, não que elas sejam consideradas velhas, pra mim não são velhas, mas talvez elas podem pensar que com essa idade é difícil de arrumar trabalho aqui. Uma coisa que eu queria falar pra vocês e até meus pais quando vieram aqui, eles acharam assim muito legal isso de que em todo lugar que você vai aqui tem gente de andar trabalhando, mas eu não tô falando de gente de 50 anos não, eu tô falando de gente assim idosa trabalhando. Aqui não tem isso não nos Estados Unidos não, em todo lugar que você vai, você vai sempre encontrar uma pessoa trabalhando. Claro que a pessoa não tem o mesmo ritmo de uma pessoa de 20 anos, mas continua lá trabalhando, porque às vezes você se aposenta, mas você quer continuar trabalhando e isso não é nada de errado. Então, aqui nos Estados Unidos, nenhuma pessoa tem dificuldade de arrumar trabalho ou não. O que impede algumas pessoas de arrumar o trabalho ou não, no caso dos imigrantes, é o inglês, é documentação, isso tudo, mas de resto, idade é que não importa. Especialmente assim que eu queria falar pra vocês, nessa área assim de babá, de tomar conta de criança, eu particularmente e outras famílias, já que eu já conversei, prefere uma pessoa mais velha pra tomar conta das crianças. Por quê? Porque uma pessoa mais velha é uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais velha já não tá nesse pique todo de estudar, de querer arrumar outro emprego e ter bastantes sonhos e tipo, é uma pessoa assim que você tem uma confiança maior que vai durar mais tempo no trabalho. Então, especialmente pra essa área assim de babá, as famílias não tem essa distinção assim de ah, eu só quero pegar menina novinha, eu só quero pegar mulher já mais velha assim, não tem isso. Enquanto você tiver força pra trabalhar, você pode estar com 80 anos, se você tá disposto pra trabalhar, por que não? Aqui nos Estados Unidos não tem isso. Então, tem sim, é fácil de você conseguir. Agora, o que eu falo pra vocês é o inglês, tem que ter o inglês legal pra conversar com a família, debater e tudo mais sobre salário e tem aí força de vontade pra trabalhar, é só isso. E a documentação que é uma coisa bastante importante aqui nos Estados Unidos, né gente? Ah, não sei se eu respondi essa pergunta aí de vocês. Ah, e outra coisa que eu também queria incluir nesse vídeo, que eu sempre fico de falar, ah, mas nunca achei uma hora assim pra incluir esse assunto, que é, aqui nos Estados Unidos não tem aumento de salário anual como no Brasil, que todo ano aumenta o salário mínimo e todo ano aumenta, todo ano aumenta. Aqui não tem isso. Aqui é um salário fixo e é isso, e não tem aumento não. Mas aqui também não tem aumento de produtos igual no Brasil, de todo ano tem que aumentar. Aumenta o salário, aumenta o produto no mercado e tudo mais. Aqui eu sempre fico de ver, mas eu nunca vejo, o salário daqui de Nova Jess, o salário mínimo é 8 dólares e alguma coisa assim, alguns centavos por hora. Aqui nos Estados Unidos você é pago por horas trabalhadas. Se você não trabalha, você não recebe. Na maioria dos lugares, você recebe por semana, que geralmente são nas sextas-feiras. Em algumas empresas você recebe a cada 15 dias, de duas em duas semanas. Aqui praticamente não existe salário por mês, igual no Brasil. Ah, é todo mês. Acho que isso seria uma coisa assim que eu sofreria muito se eu voltasse a morar no Brasil. Acho que ia ser uma das piores coisas que eu ia passar, era ter que receber, esperar 30 dias para receber dinheiro. Então você sente que você tem mais poder de compra, porque você sempre tem dinheiro, toda semana você tem dinheiro. Mas enfim, não era isso também que eu queria falar. Como não tem esse aumento salarial, aqui o valor é fixo. Então se você arruma um emprego, especialmente nessa área de babá que você pode discutir salário, na maioria das vezes em empresa já tem aquele salário fixo. Vou pagar você 12 a hora para você trabalhar aqui atendendo telefone. Mas nessa área com criança, especialmente, tudo depende da sua experiência, tudo depende de quantas crianças você vai cuidar, tudo depende de quantas horas você vai trabalhar, de quantos dias você vai trabalhar, se você é full time, se você é part time. Tem um vídeo falando isso tudo aqui no canal já. Então se você cobra um valor hoje, você tem que pensar nesse valor daqui a 12 ou 3 anos, ou então até você, até o último dia que você trabalhar nessa família, nesse local. Eu recomendo para vocês a ser esperto quanto a isso. Claro que a família vai dar o preço, claro, mas você não é obrigado a pegar o preço que a família quer. Você pode sim, você pode, você deve cobrar o seu preço e vocês vão entrar no acordo. Então não é nem a família, nem você. Vocês vão entrar num acordo salarial. E pensa nisso, se você está cobrando uma coisa, que você vai receber esse valor por nos próximos 2, 3 anos ou até então, até enquanto você durar no emprego. Era isso que eu queria falar para vocês. Não pense que aqui vai ter aumento salarial, de que, ah, eu vou cobrar isso, mas ano que vem vai aumentar o salário. Porque aqui não tem aumento de salário, tá bom? Outra coisa também, já me perguntaram uma vez, se tem a possibilidade de homens trabalhar cuidando de criança. Tem o Alpé, que é um programa de intercâmbio para mulheres e para homens. Tem essa possibilidade que eu saiba só no Alpé. Mas você trabalhar de babá, ir na casa das pessoas, cuidar de criança e tudo mais, na maioria dos casos, tipo 99% dos casos aqui que eu conheço, são mulheres. Eu nunca vi, para não dizer que, para não dizer que é 100%, eu vou dizer 99% são mulheres. Os outros 1%, eu não sei. Não sei como é a reação do pessoal aqui americano, mas mulher, é mais fácil botar uma mulher dentro da sua casa para cuidar dos seus filhos, para estar dentro da sua casa do que um homem. querendo ou não, tem essa vantagenzinha assim, do lado da mulher, que é mais fácil de você confiar, não generalizando ou falando mal de ninguém. É o fato, é o que acontece. Mas é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, tá bom? Quem gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal, gente. E comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dúvida em relação a isso ou qualquer outra dúvida. E fica guardando. Tudo que vocês mandam de pergunta tem aqui. Se eu não respondi ainda porque não teve como responder, ou porque eu não sei, ou sei lá, porque eu não sei de tudo, né, gente. Tem gente que manda pergunta. Ai, como faz para trabalhar no hospital? Não sei, gente. Nunca trabalhei no hospital aqui nos Estados Unidos. Trabalhava no Brasil. Aqui eu não sei como é que se trabalha no hospital. Então tem coisa assim que, infelizmente, eu não sei. O que eu sei, eu passo para vocês para ajudar. É isso, gente. Tchau!